Bom, pessoal, então nós vamos trabalhar hoje com o gênero textual crônica, tá? Vocês já ouviram falar sobre esse gênero de texto? Conhecem as principais características ou alguma característica relacionada a esse gênero textual chamado crônica? O que é que vocês já sabem sobre esse gênero textual? Digam aí pra mim. Ou não conhecem, ou nunca leram uma crônica. Interajam aí comigo. Não conhecem? Bom, então, pessoal, é a crônica... Deixa eu adicionar aqui, Maite. A crônica tem como principal característica tratar de assuntos que fazem parte do cotidiano das pessoas. Assuntos relacionados ao dia a dia da vida das pessoas. Então, assim como o conto, a crônica é uma narrativa... Eita, peraí que tem gente chegando aqui ainda. Assim como o conto, a crônica é uma narrativa relativamente curta, tá bom? Enquanto o conto tem detalhes de personagem, de tempo, de espaço, de atmosfera, A crônica fica na superfície de seus próprios comentários devido à liberdade do cronista. Então, quem escreve conto é chamado de contista. Quem escreve crônica é chamado de cronista, tá bom? Na crônica, deve haver a observação direta por parte do cronista. Logo, na maioria das vezes, ele mesmo é o narrador, pois ela é o ponto de partida. O escritor, ele registra os fatos cotidianos, portanto efêmeros, De maneira que eles se tornam concretos e até imortais, impedindo o seu esquecimento. O escritor de crônicas deve sempre estar atento à realidade, ao dia a dia, ao cotidiano, Aos pequenos lances para, então, registrar o circunstancial e recriá-lo. E é isto, o circunstancial, o principal elemento da crônica. Dá-se, a um momento aparentemente banal, um ar literário. Ou seja, para os cronistas, temas, assuntos, acontecimentos, notícias, Que, por exemplo, aos nossos olhos, poderiam passar despercebidos no nosso dia a dia, Para eles, ganham um aspecto mais literário, ganham um aspecto mais poético, Ganham um aspecto mais romantizado. E eles dão a esses temas que podem ser futebol, política, saúde, esporte, lazer, cultura, Ou seja, qualquer tema que faz parte do dia a dia da vida das pessoas, Eles acabam transformando em um texto mais literário. Tá bom? Então, o conteúdo da crônica é, por conseguinte, aquele acontecimento do dia a dia, Que, por ser insignificante, poderia passar despercebido pela maioria das pessoas, Mas que é capturado pelos olhos, pelos ouvidos e pelo tato do cronista, O qual lhe dá significado, tornando complexo as dores e as alegrias humanas. Já que a crônica é, na maioria das vezes, publicada em jornais, E só depois, todas são reunidas e publicadas em forma de livro, Ela se torna uma soma do jornalismo com a literatura. Além disso, há uma limitação de tamanho da crônica. A página em que a crônica será publicada, Ela vai conter outras matérias. Então, isso obriga o cronista a ter mais cuidado com o tamanho do texto. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser bem resumido. Não. Ele consegue, sim, expressar seus sentimentos, Ele consegue expressar o seu ar mais poético em relação àquele tema do dia a dia, Aquele assunto cotidiano, Porém, de forma mais objetiva. Então, a crônica, na realidade... Oi? Oi? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Ok. A crônica, na realidade, ela nasceu a partir de folhetins, Em uma sessão informativa dos jornais, Sobre os acontecimentos do dia... Ou aquela notícia, ou aquele acontecimento específico de uma determinada semana. Mas o jornalista carioca, que mais tarde ele se transformou em cronista, chamado Paulo Barreto, De pseudônimo João do Rio. Você sabe o que é um pseudônimo, pessoal? Já ouviram falar em pseudônimo? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Não. Então, o pseudônimo é um nome falso, é um nome fictício, é como se fosse um nome artístico, Que certos escritores criam para não se identificar, para não revelar sua verdadeira identidade. Então, esse carioca, Paulo Barreto, ele era chamado de João do Rio, tá? Então, ele foi aí um dos primeiros cronistas a criar crônicas, tá? Só que, ó, ele trabalhava em uma redação de jornal, não é? Ele ficava lá, esperando as notícias chegarem até ele, para depois transformá-las em reportagens, em fatos noticiados. Então, ele resolveu mudar sua rotina de trabalho. Em vez de ficar esperando os fatos acontecerem para ele escrever as notícias e as reportagens, Ele mesmo resolveu ir às ruas para buscar esses fatos cotidianos e transformá-las, assim, em notícias, em reportagens. Então, ele subiu aos morros, foi a lugares chiques, conheceu profundamente a malandragem carioca, né? Do Rio de Janeiro. E começou a dar aos seus relatos, sejam eles reais ou imaginários, um aspecto mais fictício, tá? Muitas das vezes, ele até criava personagens, como o príncipe de Belfort, né? Ele criou esse personagem aí para contar uma história relacionada aí ao tema do dia a dia da vida das pessoas que moravam no Rio de Janeiro. Então, é como se eu fosse às ruas das cidades contar histórias de vida das pessoas, contar fatos que aconteceram com essas pessoas no cotidiano, no seu dia a dia, tá bom? Então, como o cronista, ele escreve a partir daquilo que ele captou na rua, no povo, no dia a dia, Nada mais normal que a linguagem predominante na crônica ser acessível às pessoas, já que a maior parte das crônicas é escrita primeiramente para jornais, dispondo de um espaço curto e da leitura apressada dos leitores. Ou seja, por se tratar de assuntos cotidianos, as pessoas têm que encontrar uma linguagem não muito difícil de ser entendida, mas sim uma linguagem de fácil entendimento, uma linguagem acessível, tá bom? Então, essa linguagem, ela é considerada, muitas vezes, é uma linguagem de conversa cotidiana, de uma conversa entre amigos, tá? Contudo, essa aparente simplicidade, ela ganha sua dimensão exata ao aproximar o texto do seu interlocutor. Então, há aí um objetivo de trazer o leitor para perto do texto, fazendo com que ele se sinta à vontade com aquela leitura, e não que ele tenha dificuldade de entender o que a crônica está querendo dizer. Então, na narrativa brasileira, encontram-se diversos tipos de crônicas. É importante deixar claro que nenhum exclui o outro, mas que geralmente há um tipo que predomina em cada tipo de crônica, em cada texto. Então, nós vamos começar aqui com a crônica lírica. Quem gostaria aqui de ler para mim as características da crônica lírica? Quem gostaria de participar aqui da aula? Alguém vai se candidatar ou eu vou ter que escolher? Deixa eu ver aqui quem está participando da aula. Suzana, lê para a gente, Suzana. As características da crônica lírica. A partir da vida urbana e por meio de uma linguagem metafórica e poética, o cronista lírico transforma um fato em sentimento, em nostalgia. Um exemplo de autora que costuma seguir essa linha de crônica é a Cecília Meirelles. Então, são aqueles tipos de textos, aqueles tipos de crônicas, que vai usar uma linguagem mais poética, falar sobre os sentimentos, de forma mais metafórica, fazendo comparações com as poesias, com os poemas. Vamos agora ver a crônica humorística. Pode continuar lendo, Suzana. Nesse tipo de crônica, há uma visão bem humorada, cômica e até irônica do fato relatado. Então, é aquele texto mais voltado para humor, não é? Sempre tem aí um tom sarcástico, um tom irônico, cômico, ao final da leitura. Crônica descritiva. Nesse tipo de crônica, o que predomina são as características de um personagem, de um objeto, de uma paisagem. Usam-se muitos, portanto, adjetivos. Ok. Então, é aquela crônica, aquele texto, que vai ter como foco, como objetivo, a caracterização, a descrição de um personagem, de um determinado lugar, de um objeto. E a predominância aí da classe gramatical, adjetivo, para caracterizar o que está sendo descrito nessa crônica. Vamos ver agora a narrativa. Então, é aquela que vai contar uma história envolvendo personagens, ações, há diálogos, há falas. Entre esses personagens que participam aí da narrativa, da história. E por último, e não menos importante, temos a crônica reflexiva. Busca-se um tema que rende uma boa reflexão sobre a vida, sobre a humanidade e sobre o comportamento. Então, são aqueles temas que vão falar sobre esperança, sobre a morte, textos relacionados a temas que tragam uma reflexão sobre o amor, sobre sentimentos relacionados ao ato de se relacionar com o outro ser humano. Então, temos aqui, pessoal, alguns principais cronistas brasileiros que se destacaram por suas escrituras, por suas narrativas crônicas. Então, nós temos Rubem Braga, que é bastante conhecido, Fernando Sabino, também é muito conhecido, como cronista brasileiro. Temos Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, os textos, inclusive, deles são maravilhosos, os textos de Carlos Drummond de Andrade. Sérgio Porto, Carlos Heitor Cuny, Lourenço de Aféria, e os mais conhecidos por atuarem também na mídia televisiva, são Pedro Bial, que é o ex-apresentador do Big Brother Brasil, e Jô Soares, tá? Ambos apresentadores aí da Rede Globo. Não sei se vocês acompanhavam o Big Brother Brasil na época em que era apresentado por Pedro Bial. Então, Pedro Bial, sempre quando ele ia anunciar a saída de um participante, ele sempre gostava de ler, de narrar um texto contando a trajetória da participação. daquela pessoa no programa. Então, ele sempre usava muitas metáforas, comparações com a vida, para falar sobre aquela pessoa. Então, Pedro Bial aí, ele é um grande cronista brasileiro, tá? Ele tem escritos aí muito bons, textos muito reflexivos sobre a vida. Jô Soares também, ele escreve muito bem. Então, a crônica, pessoal, ela acontece de acordo com as seguintes características. Ela é escrita com o início, o meio e o fim bem marcados. O início do texto, ele situa o leitor no tempo e no espaço, tá? Então, ele vai dar ao leitor aquele aspecto aí de tempo e de espaço. Onde acontece a narrativa e quando acontece a narrativa. A qual tempo está se referindo? É ao presente? É ao passado? É ao futuro? Tá? A narração do que se pretende focar sobre o lugar onde o narrador ou o autor vive. O desenvolvimento do texto segue uma sequência predominantemente narrativa. E a conclusão do texto, ele sistematiza, ou seja, ele faz um resumo da visão do autor sobre aquele fato que foi narrado. Tá bom? Então, essa aqui, basicamente, é a estrutura da crônica. Na página 101, pessoal, do livro de vocês, nós temos aí um texto, cujo título é Moradores de Ilha Grega passam a madrugada na rua após terremoto. Vamos dar uma lidazinha aí nesse texto, pra gente poder analisar aqui e responder as questões. Quem gostaria de realizar a leitura? Suzana Jaleu já participou da aula. Deixa eu escolher aqui outro colega agora. Júlia Macedo. Pode ler pra gente, Júlia? Júlia? Deixa eu ver se ela respondeu aqui alguma coisa no chat. Deixa eu escolher outro colega, então. Filipe Oliveira. Filipe, pode ler pra gente? Tá sem áudio. Gabriel. Também tá sem áudio. Clara. Vou chamar todo mundo aqui. Clara. Clara. Oi, professor. Pode ler pra gente? É o texto, né? Na página 101. Certo. Moradores de Ilha Grega passam a madrugada na rua após terremoto. Muitos moradores da ilha de... Como é que chama esse nome, professor? Zakintos. Na Grécia passaram a madrugada ao ar livre após o terremoto de magnitude 6,8 que atingiu a região nesta sexta-feira. 26. Há registro de diversos dianos materiais, mas ninguém ficou ferido. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SCGS, sigla inglês, informou que o terremoto ocorreu por volta de 1h45, em Brasília. E seu epicentro ficou no mar, a 16,6 quilômetros de profundidade, a 35,9 quilômetros a sudoeste e... Eu não sei falar esse nome, na parte sul desse negócio aí. Cerca de seis horas após o flore tremor foram registradas 35 réplicas com a magnitude máxima de 5,1, de acordo com a... De acordo com a Sociedade Press. Colof Cotas afirmou que, com medida de precaução, permaneceram fechadas todas as escolas e creches da ilha, assim como os serviços públicos. No porto de Zá Quintos, a capital desta pequena ilha de 40 mil habitantes, houve um deslocamento da doca, mas que não causou danos às embarcações. No entanto, todos os barcos tiveram que ser retirados do local. As autoridades pediram para que os moradores não entrem em casas antigas ou edifícios com risco de desabamento. Ok, muito obrigado, Clara. Aí, pessoal, a questão número 1 pergunta assim, ó. Qual é o tema central do texto? Do que trata o texto? O que é que vocês podem responder em relação ao tema, a temática? Lembrando que tema não é título, tá? O tema é o assunto do qual se trata o texto. Qual seria a temática aqui abordada como tema central do texto? Qual seria a temática? Um terremoto que atingiu a ilha de Zá Quintos, bem como os danos que foram causados por ele, não é? Então, escrevam aí. Um terremoto que atingiu a ilha de Zá Quintos e os danos causados por ele. Então, essas duas plaquinhas, elas não chamam a atenção aqui porque trazem as seguintes palavras. Opinião e fato, né? Então, está querendo destacar aqui, pessoal, a diferença entre relatar um fato e emitir a sua opinião sobre esse fato, tá bom? Esse questionamento vai ser perguntado aí na terceira questão. Dois. O acontecimento narrado é fictício ou é verídico? Verídico. Verídico. E como é possível comprovar que esse fato é verídico? O poder de referência é disponível em tal site. Isso. O G1, não é? Que é um site de notícias. Muito bem. Então, é verídico. Então, comprova-se principalmente pelo meio de circulação. O site de notícias G1. Temos também a presença de dados estatísticos no texto, que dá ao texto um aspecto de veracidade, de comprovação do que está sendo dito, igual na redação do Enem. Quando você apresenta um dado estatístico, você está aí dando veracidade ao texto. Então, o acontecimento é verídico e comprova-se principalmente pelo meio de circulação. O site G1 e pelo uso de dados estatísticos. O 3 vai perguntar, pessoal, se o texto apresentado expõe alguma opinião do autor ou ele apenas noticia o fato. Justifique sua resposta. E aí, o que vocês acham? É apresentada alguma opinião do autor ou apenas o narrar dos fatos? Eu acho que ele apenas narrou. Também. Isso. O autor, ele é imparcial. Ele não dá nenhuma opinião a respeito do acontecimento. Ele apenas narra os fatos. Então, escrevam aí. O texto, ele é imparcial. Em relação ao fato. Não há opinião. Não há opinião. Tá bom? Sobre o que é noticiar. Pronto. Pessoal, na página 107. Na página 107, nós temos um quadro aí com algumas características da crônica. Vejam aí na página 107. Vou escolher aqui uma pessoa para ler para as minhas principais características. Narração. Deixa eu ver aqui quem eu vou escolher. Jonathan. Jonathan Costa. Pode ler para a gente? Meu o quê? Na página 107. Lê aí as características da crônica. Sobre a narração. Lê aí. Geralmente, em primeira pessoa. Página 107. 106, não? Não. 107. A minha é 107 no meu livro. Aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. No meu é 106. É? Então, é 106. Característica já crônica. Geralmente, em primeira pessoa. Jonathan? Cadê Jonathan? Teve algum problema com áudio, foi? Espera aí, professor. Estou procurando aqui. Tá. Página 106. No livro de vocês. Tá? No meu é 107. Deixa eu ler para você, enquanto você se localiza aí. Então, a narração, geralmente, em primeira pessoa, serve para que haja, entre outras coisas, maior aproximação com o leitor. Outra aí. Tá? Pronto. Lê aí. A linguagem. Agora. A linguagem. Literária e simples. O cronista desenvolve seu próprio estilo e dialoga com diversos perfis de leitores. A coloquialidade também é muito presente. Nelson Rodrigues desenvolve seu texto como em uma conversa com o leitor. O tema. Lê aí o tema. As temáticas da crônica são as notícias e o acontecimento cotidianos. Na crônica sobre Pelé, o principal acontecimento é o jogo no qual o jogador atuou. A extensão. Lê aí a extensão. Curta, pois seu veículo de circulação exige uma limitação. Além disso, como se relaciona ao cotidiano, a leitura deve ser rápida. A narrativa sobre Pelé é ágil e consegue, de forma sintética, expor toda a experiência do narrador. O tempo. Profundamente relacionada aos acontecimentos do seu contexto temporal de inserção. Nelson Rodrigues menciona o tempo do jogo e o tempo do seu envolvimento com o personagem. Os personagens. Em pequeno número, normalmente existem dentes também no mundo objetivo. E o clímax, que é aquele momento de maior tensão da narrativa. Lê aí o clímax. O auge da crônica é construído mais rapidamente do que no conto. O foco da crônica não é construir o clímax, mas apresentar um ponto de vista por meio de uma linguagem literária. Nelson Rodrigues constrói a narrativa apresentando fatos que comprovam seu ponto de vista. Sendo o maior destaque o gol feito por Pelé. O ponto auge da sua crônica. Certo. Então eu vou pedir para que vocês leiam agora em casa, pessoal. A crônica da página, no meu livro é 103, que fala sobre o ex-futebolista Pelé, considerado durante muitos anos como o rei do futebol no Brasil. Leiam a crônica e analisem cada parte colorida dessa como sendo uma característica relacionada ao texto, a crônica. Tá bom? E na próxima aula, na próxima semana, nós iremos trabalhar com o gênero conto. Tá legal, pessoal? Então a tarefa de casa hoje vai ser leve. Vai ser só essa leitura da crônica sobre Pelé. Para vocês lerem e analisarem o texto. Ok? Vou encerrando a aula aqui, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo lá no grupo. Ou no privado. Tchau, Lindo. Tchau. Conversar é o que eu mais gosto de fazer.